Ó, eu vou te mostrar o que é que aparece quando a gente joga no Google o significado de namoro, saca só. Namoro significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. Ou seja, no mundo ideal dos relacionamentos, esse é o significado, né? Duas pessoas que se unem e juntas compartilham novas experiências. Mas, na vida real, a quantidade de pessoas que carrega um relacionamento nas costas e é uma por dois, não é pouca não, né? Eu tenho certeza que você aí que tá assistindo esse vídeo ou conhece alguém que é assim, ou já foi assim, ou pior, é assim atualmente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva pra me ajudar. Não esqueça de ativar as notificações. O post você recebe, o post você recebe. Lá no meu Instagram tem fotos super legais. Eu sempre interajo com vocês e mostro a minha vida o dia inteiro. Então, segue lá, que é arroba Letícia Secato. Toda quinta-feira tem live às 21 horas, ou aqui no YouTube, ou no Instagram. Então, é bom você estar atento nas duas redes pra não perder nada, né? Tá sempre aqui comigo. Porque eu sou muito, 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 muito legal e vou te ajudar em várias coisas. Primeira reflexão que eu quero levantar aqui é... As pessoas amam na mesma intensidade? O que você acha que elas amam ou não? Para esse vídeo e comenta aqui sua opinião. Eu, assim, nem acho, não. Tenho certeza que não, cara. É impossível as pessoas amarem na mesma intensidade, sabe? Tudo ser muito igual. Porque até irmãos gêmeos, eles sentem diferente, né? Nós somos seres exclusivos. Essa é a maior prova de Deus. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, pode ser que eu demonstre amor de um jeito. E a pessoa que eu amo demonstre amor de outro jeito. Pode ser que eu coloque energia num relacionamento de um jeito. E a pessoa que eu amo coloque de outro. E a intensidade é do mesmo jeito, assim. Por mais que vocês se amem muito, são intensidades diferentes. Formas de demonstrar diferentes. Isso não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando. Isso não tem nada a ver com carregar nas costas um relacionamento, né? Amar por dois. Não é você postar mais foto no Instagram que o outro, não. O mérito que eu quero entrar, ele vai muito além. Ele vai muito maior. Por quê? Um relacionamento, para ser saudável, ele precisa ter, no mínimo, reciprocidade, tá? Fora todas as outras coisas. Respeito, amor, companheirismo, compreensão, né? Liberdade. Liberdade é muito importante, né? Que ponto termina você e começa o outro. Não existe essa coisa de somos um só. Não existe. Isso é a minha opinião, obviamente. Se você tem um seu relacionamento e é feliz assim, quem sou eu para julgar? No meu mapa de vida, eu não consigo ter esse tipo de relacionamento. Mas a reciprocidade é o mínimo. E quando você carrega um relacionamento nas costas, quando você ama por dois, essa reciprocidade, ela não existe. É aquele relacionamento onde você vive numa luta diária, cara, para manter. É briga todo dia. Você se desgasta o tempo todo esperando coisas dos outros, porque provavelmente você que carrega esse relacionamento é a única que faz alguma coisa pelo outro ou pelo relacionamento em si. Então você fica nessa luta diária para manter esse relacionamento que você acredita que em algum momento será algo saudável. Por que as pessoas fazem isso? A gente está vivendo um momento de troca de gerações, né? Eu não sei nem se XYZH conseguem traduzir. Porque até o alfabeto está ultrapassado, né? Talvez tenhamos que colocar um nome um pouco mais tecnológico. O momento que a gente se encontra é um momento onde nós, jovens, estamos muito vazios. Por quê? Primeiro porque não temos mais irmãos, né? A galera aí que tem um irmão já está no benefício, porque hoje em dia as famílias não têm mais que dois filhos. Acredito que até um só. E é uma geração que tem que buscar independência muito nova, tem que conseguir tudo muito rápido. Então você sai de casa muito cedo, você se sente sozinho muito cedo, já é criado muito sozinho. Minha mãe teve sete irmãos, eu tive uma irmã. Tem um irmão pai de pai, mas que não convive. E o meu sobrinho não tem irmão nenhum. Então assim, será que eu vou ter filho? Você está entendendo? É uma geração que cada vez tem menos pessoas. As famílias se constituindo muito pouco e durando muito pouco também. Então são pais separados, poucos irmãos. Então a gente já vem de um vazio muito grande. Com o acesso à internet, você começa a visualizar tanta coisa que você não tem, que você se apega em primeiras opções, tá? Ou se apega em opções que no início eram boas e que agora não está tão boa assim, mas você precisa daquilo. Então existe uma carência afetiva muito grande e uma necessidade virtual maior ainda. Porque quando você vê um casal fofo, você não consegue imaginar que ele tenha problemas, sabe? E quando você se vê sozinho, você pensa, caramba, eu não quero me mostrar sozinho. Eu fico pensando na quantidade de pressão que os maridos tomaram no ano de 2018 para terem filhos, né? Para ser pai e a esposa ser mãe. Porque a blogueirada toda ganhou neném, cara. Ganhou neném não, né? Engravidou e virou a moda de engravidar. Imagina a quantidade de mulher que quis engravidar porque viu que todas as blogueiras estavam engravidando. Agora ninguém sabe o que essas blogueiras passaram, sabe? Será que elas ficaram tão felizes assim com um filho não planejado? Desculpa, mas é porque eu não consigo viver esse conto de fato, porque a minha vida é exposta e eu sei que não é. Não é como a gente posta. Apesar de eu tentar sempre mostrar a realidade, eu nunca vou falar o que de fato está acontecendo. Não naquele momento, talvez, mais para frente. Então, talvez assim, talvez daqui uns dois anos elas abram o coração e eu falem Nossa, a pior fase da minha vida foi quando eu descobri que eu engravidei. E aí já vai ser tarde demais porque a maioria das mulheres já vai estar grávida. Então, é a influência, o poder da influência na vida das pessoas, né? Então, eu acho que já começa por aí, por uma carência afetiva. E uma necessidade virtual. Que faz com que a gente chegue na conclusão de que ter alguém é legal, ter alguém é bonito de se mostrar. E ao mesmo tempo, estar sozinha é muito, muito ruim, né? Porque você já tem essa carência afetiva familiar. Então, eu acredito que essa nossa geração está muito louca por conta disso. De não conseguir se bastar no sentido de entender que, poxa, por mais que eu não goste de ser solteira, eu estou muito pior namorando. E tudo bem terminar e recomeçar. Ou sofrer, ou ficar sozinho, sabe? Vocês me entendem? Até que ponto você vai conseguir carregar um relacionamento nas costas, né? Porque se você carrega, você já vai saber que você carrega. Eu não preciso te dar mais exemplo nenhum. Porque, assim, na minha concepção, a única coisa que está acontecendo é que você está perdendo sua sanidade mental. E quando isso acontece, o problema é triplicado, né? Você entra numa bolha que você acaba se culpando. Ah, talvez eu me esforce demais. Né? Tipo, às vezes o cara te coloca como culpada, né? Nossa, mas não é você que faz demais? E aí você começa a se culpar por fazer demais, né? E aí não vem aquele pensamento do tipo, será que não é ele que faz de menos? Porque a sanidade mental já acabou. Então você não consegue pensar nas possibilidades de que o erro não é seu. A culpa não é sua. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo, você que está passando por isso ou não, ou já passou. Tudo na vida, gente, é uma questão de prioridade. De verdade, assim, sabe? Quando você escolhe uma coisa para tornar algo precioso, não importa o seu jeito, não importa a sua criação, você vai se esforçar ao máximo para que aquilo dê certo. Se o esforço não está acontecendo, porque você não é prioridade. Então, mesmo sabendo que você não é prioridade, você escolhe romantizar uma relação que não existe. Porque o seu namoro não existe. Você está namorando sozinha. Quantas chances você vai ter que dar? Quantas vezes você vai ter que chorar? Quantas vezes você vai ter que sofrer e se perguntar o que é que eu estou fazendo com a minha vida para tomar uma decisão?